Nesse tutorial nós vamos ver como separar o algoritmo de aprendizado de máquina do modelo de aprendizado de máquina. O mesmo modelo pode ser treinado por diferentes algoritmos. Veja o exemplo do classificador linear. A gente tem aqui a multiplicação do vetor de pesos pelo vetor de características e isso passa por uma função de ativação para gerar o nosso y-predito, o nosso rótulo predito. Isso para um classificador. Se a gente colocar a função de ativação como sendo a função linear, como mostra nesse diagrama, a gente simplesmente vai ter o y-predito de acordo com a multiplicação do vetor de pesos com o vetor de características. Isso aí vai gerar uma regressão. Essa regressão é linear e a gente tem que passar depois por algum tipo de ativação para definir se é positivo ou negativo. Vamos iniciar pensando que isso aqui é um classificador binário. A gente já viu como fazer a descida de gradiente para três funções de custo diferentes. Agora, todas essas três funções de custo nós usamos a descida de gradiente. A gente não precisa sempre usar esse tipo de algoritmo. A gente pode, por exemplo, para essa função de custo, vamos observar, a função de custo aqui é o y-real menos o y-predito antes da função de ativação, e se a gente quiser minimizar essa função de custo, a gente pode usar a pseudo-inversa. Aqui está a fórmula de como utilizar. A gente vai ter que usar toda a matriz de característica transposta vezes a matriz de característica. A gente encontra a inversa, porque isso vai dar uma matriz quadrada, e multiplica com a transposta da matriz de característica. A gente tem essa pseudo-inversa. Essa pseudo-inversa, se a gente multiplicar com todo o vetor de rótulos, a gente vai ter um mínimo global para o w com o mínimo global. Vamos ver isso aí em código para ficar mais claro. Aqui eu preparei um código, vou rodar o código por completo, para a gente entender o que está preparado nesse código aqui. A gente está gerando um dataset, usando o makeblobs, imprimindo o dataset aqui, e tem aqui a função plota hiperplano. Por enquanto, não colocamos. Esse código aqui está preparado para multiclasse já. Então, não é só o binário, ele já vai servir para multiclasse. Temos aqui três classes aparentemente linearmente separáveis. E aqui eu separei só dois custos. O custo do Perceptron e o custo do Adaline. Todos os dois estão usando a descida de gradiente. Aqui um Perceptron já é multiclasse. Ele tem aqui os parâmetros, o máximo de iteração, inclui bias. E veja que aqui, antes desse comentário, treinamento, é só a preparação para a classe do Perceptron funcionar. Isso aqui não faz parte do treinamento. Isso aqui é só uma preparação dos dados. O treinamento em si, a descida de gradiente, acontece abaixo desse comentário. Predizer, a gente pode, aqui só tem a condição para verificar se é multiclasse ou binário. E aqui a gente tem também um atributo, o threshold, que a gente consegue alterar qual é o limite. Colocando zero aqui para menos um e um. Se a gente colocasse entre zero e um, poderia colocar zero e cinco ou alterar isso também. Aqui nesse threshold. E aqui a gente treina e testa primeiro com o Adaline. Veja que ele conseguiu separar linearmente toda essa base. E aqui a gente usa o custo Perceptron, que ele fez outros hiperplanos e conseguiu separar também. Se a gente repetir o Adaline aqui, a gente vê uma certa constância. Porque o custo do Adaline é o mesmo custo que a gente usa na pseudo-inversa. E se a gente encontrar o ótimo, eles vão ter os mesmos hiperplanos ou hiperplanos correspondentes. O pseudo-inversa e o Adaline. Porque eles minimizam a mesma função de custo. Nesse caso do Perceptron, a gente pode observar que cada vez que a gente roda, mesmo que ele consiga acertar 100% na ressubstituição, ele converge para um ponto, cada vez que a gente roda, ele encontra hiperplanos diferentes. Porque para o custo do Perceptron, basta acertar todas as amostras e ele considera que o hiperplano foi encontrado. Veja que são hiperplanos muito diferentes a cada rodada que a gente faz usando o custo do Perceptron. Agora o que a gente vai fazer é separar o treinamento do modelo. A gente tem aqui o modelo de aprendizado de máquina, que é o modelo Perceptron. A gente usa o custo do Perceptron, usa o custo do Adaline. Agora a gente usando um custo correspondente ao Adaline, a gente vai fazer a separação dessa parte aí. No caso do treinamento, alguma coisa a gente ainda vai precisar de fazer. Aqui, algum tipo de tratamento antes do treinamento, que a gente teria que verificar se tem ou não função de ativação. Se é pré-ativação ou pós-ativação. Tanto a Adaline quanto a pseudo-inversa é pré-ativação. O caso do Perceptron ou Ringe Loss é pós-ativação. Como que a gente pode ajustar esse daqui? A gente pode criar aqui um campo para definir os algoritmos. E o primeiro que a gente vai fazer vai ser a descida de gradiente. A gente vai fazer continuar funcionando do jeito que está. A gente coloca aqui, a descida de gradiente. E vamos colocar só o mínimo que a gente precisa para a descida de gradiente. Vamos fazer a nossa função de iniciar. O custo. A gente precisa ter o custo para definir os gradientes. O gradiente tenta reduzir o custo. Então, eu preciso saber qual é o custo para saber qual é o valor do gradiente para atualizar os pesos em cada interação. Bom, vou colocar inicialmente a Adaline, que é o nosso objetivo repetir isso aqui. A descida de gradiente, a gente tem que ter uma quantidade máxima de interações. Vou iniciar aqui com mil. E a gente tem uma taxa de aprendizado também. Vou chamar de alfa aqui. 0,005. Deixa eu ajustar isso aqui. Esse daqui é... Esse daqui são os parâmetros que a gente pode criar a nossa descida de gradiente. Então, o custo, a gente coloca aqui. SelfCust, igual a custo. SelfMaxEther, igual a MaxEther. E o alfa também. SelfAlpha, igual a alfa. Definimos o nosso construtor. E o método principal que a gente precisa é o getW. Por quê? O nosso algoritmo de aprendizado, ele vai simplesmente retornar o w para a gente. Que o w é que está a inteligência. O w é que está o aprendizado. A gente guarda o aprendizado do nosso modelo no vetor de pesos. Nesse caso, do modelo linear. Então, getW. E ele vai passar os parâmetros da instância. Precisa do x. Precisa do y. E precisa de uma função de ativação. No caso, se ele for pré-ativação ou pós-ativação, ele vai variar como o gradiente é calculado de acordo com o custo. E essa função de ativação, a gente pode ter no custo Adaline, no custo Hind Loss, no custo Perceptor. Então, cada um pode ter funções de ativação diferentes e ele vai funcionar. Só que cada função de ativação, ele vai dar um resultado diferente para o gradiente, dependendo do algoritmo que a gente está usando. No caso do Adaline, não vai mudar nada. Porque ele usa o valor de pré-ativação para fazer o cálculo do gradiente. Já no custo Perceptor ou no Hind Loss, isso faria diferença. Então, a gente vai passar aqui também a ativação. Vamos chamar de Activation. E vamos passar aqui uma função anônima logo. Lambda A igual a A. Ou seja, por padrão, a gente não vai ter função de ativação. Vai ser a função de ativação, vai ser a identidade. E aqui a gente vai gerar o nosso W. O W vai ser gerado de acordo com o tamanho de X e de Y. Então, a gente já pode colocar NP Random, ponto Uniform, primeiro valor, menos 1 e 1. Ele vai variar de menos 1 e 1. E o tamanho vai ser a quantidade de colunas do X. Então, shape 1 e a quantidade de colunas do Y. Y, ponto, shape 1 também. Bem, geramos aqui o nosso X e o nosso Y, o tamanho do nosso W. Agora, a gente vai começar as iterações da descida de gradiente. Então, a gente coloca o Range no Cell Max Iter. Aqui, a iteração. Quando essa iteração vai ser interrompida? Se o custo for igual a zero. O custo chegar igual a zero. Break. Essa aí é a primeira parte. Para a gente fazer a atualização dos pesos, a gente precisa de predizer o valor de Y, passando pela função de ativação, que no caso do Adaline vai ser a função de identidade, NP MATMOL, X e W. Essa vai ser a predição. E o custo a gente calcula usando a classe de custo que a gente passou como parâmetro. Então, self, ponto, custo, ponto, custo e Y e YPRED. Ele vai calcular o custo. Se o custo for zero, ele não faz nada. Agora, se não foi, ele vai atualizar o W, multiplicando a taxa de aprendizado, que é um escalar, taxa de aprendizado, pelo gradiente calculado lá pelo nosso custo. do Y, YPRED e o X. Depois que ele terminar isso tudo, ele retorna o nosso W. essa aqui é a nossa descida de gradiente. Vamos ver se ela está funcionando colocando essa adaptação aqui no treinamento. Primeiro, a gente não precisa mais disso no treinamento, porque a descida de gradiente está calculando. A gente não precisa de toda essa interação, porque ele está calculando, a descida de gradiente já está calculando ali. A gente precisa de alguma coisa do tipo self.w recebe self.algoritmo .get E aí a gente vai passar o X e o Y para ele. Só que a gente não tem ainda esse self.algoritmo. A gente tem o custo. A gente pode manter esse custo aqui ou a gente pode remover. A gente passa aqui o custo para a descida de gradiente. a descida de gradiente define isso depois. A gente simplesmente coloca aqui algoritmo e aqui coloca como padrão a descida de gradiente. A quantidade máxima de iterações e o alfa isso aqui vai ser tudo definido pela descida de gradiente. a gente pode passar por parâmetro e isso o threshold é do modelo a gente deixa a função de ativação é do modelo e a gente pode passar ou não dependendo do caso e o custo a gente não tem mais. Agora a gente tem o algoritmo. o algoritmo eu tenho o algoritmo para definir qual é a forma que eu quero calcular o meu w o algoritmo get w só que aí o algoritmo ele pode ou não usar a função de ativação. Por exemplo aqui eu estou colocando a função de ativação degrau mas eu estou usando o custo adaline por padrão eu posso até colocar aqui o custo adaline então essa função de ativação ela não passa para o algoritmo ela não é necessária no algoritmo eu posso até colocar a função de ativação mas eu uso aqui o adaline na descida de gradiente como pré-ativação poderia ter colocado isso aqui ele já vem aqui como padrão vou deixar aqui os dois o primeiro aqui então eu tenho que saber se eu uso esse w dessa forma aqui vou até tirar essa parte aqui toda ou se eu uso o w passando a função de ativação assim self ponto activation e quais são as condições para fazer um ou outro se o meu algoritmo né o self ponto algoritmo tem o atributo custo se eu tenho o atributo custo nesse atributo custo eu posso ou não ter o pré-ativação no caso esse aqui a descida de gradiente tem custo se a gente for fazer a a pseudo-inversa a gente não vai colocar o custo aí porque a pseudo-inversa só é calculada para esse custo ela só tem aquele custo lá a gente não consegue simplesmente alterar como um parâmetro assim é mais difícil para alterar isso na pseudo-inversa então se ele tem o custo esse custo pode ou não ter o parâmetro pre-activated veja que o único que tem pre-activated aqui é o ad-aline então a gente vai colocar aqui o custo e não se ele não tem o atributo em self algoritmo algoritmo ponto custo então o algoritmo tem que ter custo se o custo tem aqui o pre-activated ele pode ter o pre-ativado e esse pre-ativado não ser é tá setado como falso então and pre-activated sel ponto algoritmo ponto custo ponto pre-activated então se eu tenho o custo o custo o custo tem pre-activated e pre-activated é true só que eu coloquei um note aqui se ele se ele tem se ele tem o pre-activated e é true só que não eu passo a função de ativação se não se não eu não passo a função de ativação ele considera que a função de ativação linear vai ser usada para definir o gradiente então aqui a gente colocou essa condição para escolher se passa ou não uma função de ativação por padrão a função de ativação é a identidade e agora a gente pode verificar se isso continua funcionando testar aqui passou vamos ver se o perceptron com o custo adaline continua funcionando aqui teve um erro get w adaline has no get w olha só agora eu não passo mais o adaline eu passo a descida de gradiente e dentro da descida de gradiente eu posso colocar o adaline então esse é o ponto aqui ele continuou calculando o mesmo que calculava antes a mesma coisa que no custo perceptron eu coloco aqui a descida de gradiente e eu posso passar o custo perceptron para ele continuar fazendo o cálculo como fazia antes agora o custo perceptron ele está bem parado aqui não está alterando não está alterando a definição não está variando muito aqui o w da descida de gradiente para o custo perceptron quanto de interação que a gente tinha antes mas não importa né agora a gente pode considerar que o perceptron ele está mais estável também o objetivo nosso é criar um novo algoritmo aqui que vai ser a pseudo inversa então igual a gente fez a classe da descida de gradiente a gente vai fazer uma classe da pseudo inversa inversa aqui o nosso init para a pseudo inversa vai ser mais simples porque eu não vou ter custo iteração alfa ele sempre vai definir desse mesmo jeito e ele define isso deterministicamente eu vou eliminar essa parte aqui para ficar mais limpo o código depois de criada como que a gente vai calcular get w self x y a gente nunca vai passar a função de ativação porque se o do inversa não usa a função de ativação nesse algoritmo que a gente está implementando a gente vai calcular a gente vai calcular pnv com np ponto linhalg ponto pnv ele já calcula isso para a gente no scikit no num pi o w ele vai ser a multiplicação matmul de pnv por y e a gente retorna o w para a gente testar a gente nem precisa de alterar esse daqui o perceptron continua igual seria legal se a gente conseguisse simplesmente fazer novamente esse daqui até copiar e colar aqui só que usando a pseudo inversa comparando pseudo inversa só isso aqui se a gente planejou tudo certo ele vai gerar o mesmo valor do adaline a pseudo inversa agora usa o mesmo valor do adaline só para ter certeza que está chamando essa pseudo inversa a gente coloca aqui um print do w quer dizer roda aqui quando a gente roda o adaline ele não vai imprimir o w quando a gente roda a pseudo inversa está aqui opa name w not defined w maiúsculo aqui w minúsculo ok mais uma vez rodando aqui a pseudo inversa rodando o adaline com a decida de gradiente e rodando a pseudo inversa ele imprimiu aqui o w como havia de se esperar então a gente vê que está realmente chamando algoritmo diferente descida de gradiente sempre o mesmo e aqui mesma coisa então a gente conseguiu nesse caso aqui separar o que é algoritmo do que é modelo e assim a gente conseguiu utilizar também essa pseudo inversa que vai ser muito interessante para a gente gerar um algoritmo para a gente construir implementar um algoritmo chamado extreme learning machine essa extreme learning machine ela consegue fazer a separação não linear das classes em uma base de dados